Mãozinha pra cima com o menino aí, vai lá, vai Todo mundo com a mãozinha pra cima, bem forte Oi, meu amor tá tentado É o seguinte, moçada, esses gaiteiros são meio bardoso Então é o seguinte, no comando de vocês, no três, vamos dizer bem forte Abre a gaita, gaiteiro, beleza? Vamos lá então? Um, dois, três Abre a gaita, gaiteiro Vamos simbora! Simbora! Vamos cantar comigo, vamos ver! Todo mundo, quero ver! Simbora! Eu vou, vamos lá, dançar, vamos lá, bandando de galpão Coisa melhor que vem, pra alegra o coração Eu vou, eu vou dançar, dançar, bandando de galpão Coisa melhor que vem, pra alegra o coração O Fandango só fica animado Quando sai a dona Alice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste O Fandango só fica animado Quando sai a dona Alice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dançar, 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 dançar Que a gente tem nó Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar da poeira, da sol, da bota Vou convidar uma morena parceira Dançar, 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 dançar Que a gente tem nó Para dançar comigo a noite inteira Pra tirar da poeira, da sol, da bota Esse é o Fandango bom Vai até de malungada Só pra fazer a sinoca Fica meio apaixonada E nós saímos cantando Levantando, bora estar Oi, galera, o que é gaita, companheiro, velho Eu lembro que tenho saudade dos Fandango Antigamente, quando a Ford já na Churubicava Lá no cantaluz de canjeiro E era mais ou menos desse jeito, gaita, velho Salvinha da noite Salvinha da noite Salvinha da noite Salvinha da noite E agora eu quero ver um balanço só de pandeiro Quero ver a galera ajudando na palma da mão Na palma da mão, simbora Todo mundo junto, simbora Só no pandeiro, quero ver Esse é o Fandango Mais alto, gente Todo mundo Tá bonito, gente Todo mundo cantando junto com o Milano Como é que é, Roselildo? Eu vou, vamos lá, dançar Eu vou, eu vou dançar Eu vou, eu vou dançar Eu vou, eu vou dançar Vamos lá, gente O mundo só fica animado Quando sai a dona Alice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste O Flamengo só fica animado Quando sai a dona Alice Vai todo mundo pra sala Parado, ninguém resiste Vou convidar uma morena parceira Dessa dançadeira, guiado Para dançar comigo a noite inteira Tativa na poeira, na sola, na bota Convidar uma morena parceira Dessa dançadeira, guiado Para dançar comigo a noite inteira Tativa na poeira, na sola, na bota Esse é o planta do bom Vai até na madrugada Só pra fazer a chinoca Fica meio apaixonada E nós saímos cantando E nós saímos cantando Levantando para estar Olha a paradinha Olha a paradinha Fica esperto Obrigado, gente Obrigado, meu coração Um beijão Valeu, obrigado Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus